Bem-vindos de volta ao nosso canal, já pega um pedaço de beterraba, joga no liquidificador e acrescenta 50 ml de leite porque nós vamos preparar uma máscara super potente que vai te ajudar se você está sofrendo com rugas e marcas de expressões já anota essa receita, hoje dedicado para as mãos e para os braços, tá bom? Já em um recipiente que possa ir ao fogo, coloca meia colherzinha de maisena e acrescenta os 100 ml, os 50 ml de beterraba com leite batida no liquidificador e faz um migalzinho, não deixa ficar muito grosso não, tá gente? Porque senão vai dar dificuldade aí na hora de aplicar, porque quanto mais você deixa esfriar, ele vai ficando bem grossinho, bem dificilzinho a aplicação mas eu vou mostrar para vocês aqui o ponto ideal, você vai mexendo, enquanto isso já vai deixando joinha nesse vídeo se você curte esse tipo de receita, se você curte receita caseira, comenta aí embaixo qual é a receita que você quer ver a gente testando porque aqui vocês pedem e a gente testa olha o ponto, gente, chegou nesse ponto, tá ótimo aí você vai levar para um recipiente e vai esperar esfriar essa misturinha do jeito que está aí, você pode dividir em potinhos e deixar até 3 dias na geladeira, tá bom? agora nós vamos acrescentar o vinagre de maçã só pode ser o vinagre de maçã, não pode ser outro não, tá bom? e gente, se você fizer o suficiente para guardar você guarda sem colocar o vinagre de maçã o vinagre de maçã só deve ser utilizado na hora em que você for fazer a receita que você for aplicar a receita, tá bom? aí você acrescenta uma colherzinha de sobremesa aqui tem mais ou menos uns 50 ml, tá? porque eu vou fazer, gente, para o rosto vou aplicar nos braços, então, isso aqui é o suficiente mistura tudo muito bem, não esquece de realizar um teste alérgico antes de aplicar essa receita na sua pele essa receitinha, ela vai te ajudar você que sofre com marcas de expressões você que sofre também com manchas na pele isso aqui é ótimo, gente, a máscara de beterraba se você ainda não conhece é ideal para você aí que está com manchas está sofrendo com marcas de expressões aplica nos seus braços e nas suas mãos eu aconselho você a aplicar na hora do banho porque faz uma baguncinha legal deixa por 20 minutos e depois retira aconselhado você passar 3 vezes na semana para ter um resultado aí mais rápido, tá bom? eu vou ficando por aqui se ficou dúvida, deixa nos comentários porque eu vou voltar só para te responder eu vou voltar só para te responder eu vou voltar só para te responder e aí